olá pessoal aqui quem valeu vindo e hoje estamos trazendo aqui um vídeo de chiquinha eu já quero mostrar algumas coisas aqui que vem na atualização a primeira coisa é o fundo que deve mudar olha é só se quiser ficar aqui ó chiquinha olha aqui em cima o que você pode mudar tem um verde esse daqui esse que é das casas esse daqui eu gosto mais desse eu gosto desse a próxima cor que a é é o caso secreto aqui Aqui Não, aqui Não, não quer o secar Esse é o meu Ok Ai 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 eu vou mostrar duas coisas e depois a gente tem que fazer alguma coisa que a gente vai espalhar mais nenhum mob e depois a gente vai ficar frio nisso mas eu só que eles aqui mostrar aqui no começo do vídeo as duas coisas novas que atualizaram para dar uma dica para vocês aqui vai lá atrás vão tentar fazer uma música que eu vejo isso quando eles vão eu só embatei enquanto as minhas vocês vão fazendo tipo um vou começar com você que vai ser bem rápido você vem aqui e começa a fazer e ele faz isso a gente vai ter que fazer uma musiquinha não sei, tive uma ideia vamos fazer assim a gente vem aqui embaixo espalhar esse espalhar a morte espalhar espalhar aranha vamos espalhar ovo não agora ainda não tem esse celular mas que mas que mas que mas que mas que mas que o 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 Ele é bem salto, sempre. Sempre me incomoda assim, ó. Um milhão de coisas. Cara, como que o ovo me matou? Ele vai ter que ficar. Não tem jeito, gente. Não tem que ir motoboy. Se quer estar brumenau. Três vezes mais rápido. Não sei o que é mais... NÃO! É isso aí. É isso aí, o jogo. Não esqueça de ir, senhor. É isso aí, gente. O ovo da Páscoa. Oi, ovo da Páscoa. Quem é você? Eu venho aqui. Eu sou no Páscoa. O ovo da Páscoa. Eu venho aqui. Eu sou no Páscoa. É isso aí. Abominável. O espinto da Páscoa. Mas que gostaria. Você só quer me matar por dinheiro. Agora quem me matar vai ser pobre a menina. Quem me matar? O Cleitinho. Eu vou visitar a casa do José Cleiton. José Cleiton. José Cleiton. José Cleiton. Não me batam. Eu sou tudo bem, ó. Eu só faço um... Eu só faço um... Eu sei lá. Você quer viver. Como José Cleiton. Olha José Cleiton. Como você é bom. Vamos visitar o José Cleiton. Mas ele é muito saque. Mas vamos. Vamos. Vem José Cleiton. Um. Tu. Vem. Vem José. Venha. Venha. Vanessa C. Vem. Vem. Political. José Cleiton. Você quer me matar... Não! Não! Eu não estava... Eu não estava... É porque é um josecleiton ou um josecleiton? Não é porque é um josecleiton ou um josecleiton? Mas quem que é esse josecleiton? Deixa eu espalhar a gente Fazer uma coisa que vai ficar na sua direção Que é isso daqui, olha o que veio Olha o que eu sei que veio Eu sei que veio esse piano Olha o que dá de fazer gente Olha que legal É muito legal O que será que está escrito aqui? Eu não sei inglês Vamos fazer basquete A cesta Olha como é que faz uma cesta Eu sei fazer cesta Olha ali gente Não! Ah tá Eu sei fazer uma cesta Pega 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 Olha a bola Olha a bola Eu sei fazer cesta A gente vem aqui A gente pega a bola A gente vai lá e Seis E E Seis Olha que coisa Olha que coisa é Olha que coisa Josecleiton Não é porque um josecleiton É um josecleiton É um josecleiton Tem que ser um josecleiton Porque os josecleitons são josecleitons E aí E aí Ah Ah Uma caixinha do O Olha Eu acho que a gente tá dentro Essa aí, fazer um bug Vou colocar ela aqui A gente vem aqui, já tinha que alguém Vim aqui pegar o negócio A caixa, vou colocar em cima de mim Uh Ia ser Agora a gente fazer Eu vou frente Agora a gente fazer Olha Eu tenho que jogar Mais fogo ainda Vai Gente Viu Tchum Tchum Gente Olha Gente Eu vou colocar uma árvore E outra Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia fazer Mimê Não tinha teto Tentou fazer um acampamento A gente tava no acampamento Uma pokébom Mas Não tinha teto Aaaaaa 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 Eu não gosto mais de batata, só batocinha Vamos numa e tu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eba, escapa em mim Não, gente, gente, isso é bom Ok, bebe Ah Ok, vamos lá Gama-tos, gama-tos 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 A gente precisa do que agora? Deve estar se perguntando Eu sei o que a gente precisa Uma árvore Vou colocar aqui uma árvore Bom Tá, onde é que tá? Aqui, a árvore A árvore A árvore Mudei Onde é que tá a fogueira? Gente, onde é que tá a fogueira? Gente, eu esqueci Se não fica a fogueira, gente Como assim? A gente tá comprando Ó Satisfa Satisfa Ah, gente Muito obrigado Pelos Cento e vinte Cinco inscritos, é, tô com muitos inscritos, muito legal. Gente, eu nem coloco. Vou colocar aqui. Ah, tem uma coisa que todo mundo gosta no acampamento. Essa é uma coisa que todo mundo gosta. Vou ser tirando férias. Deixa eu colocar uma cadeira aqui, gente, que não tá sendo uma cadeira. Deixa eu colocar uma cadeira boa. Deixa eu colocar uma cadeira bem boa. Ah! Essa é, gente. Que tal a gente fazer parkour? Que tal a gente fazer parkour? Sabe como é que fazem? Eu sei. Eu vou subir em cima desse caminho. Vamos por aqui. Sobe. Ah, não sei. Como é que a gente vai subir, gente? Gente, como é que a gente vai subir? Lá eles. Ouvir o cabeça de mim. Toma, toma. Um, dois, três. Pula. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. 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 Rouga, tchuga, ruga tchuga Rouga, tchuga, ruga tchuga Uh, yeah Uh, ah, ah Uh Ó, tem uma ajuda a dedo aqui Uh Caí não, ainda bem Vamos colocar esse globo aqui Uh Ah Ah Mas eu não acredito que tá indo bem um pouco Tinha uma ideia aqui, vai tomar tua lança Aí você vai pra fora Não é o piso que eu queria É esse Olha aqui ó, tem vários pisos Tem mais pisos aqui ó pra você Pode escolher um Nós vamos ver se é certo Percebe qual é esse E esse Porque ó Esse tem um dinamite Ele não tem nada pra segurar Esse tem dinamite mas tem coisa pra segurar Ah Agora a gente precisa colocar a caminha Isso é uma cama né 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 É uma dinamite também Esqueci o pincel que era na cama Uh Tô louco Tô louco Faz tanto tempo que eu não jogo mais Tá esquecido as coisas Tô louco Não Aqui ela também nem tem coisa pra segurar Também dá Uh 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 Ó Esse vai ser o fim do seu Uh 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 Olha só Se inscreve Quem gosta muito de batatas Eu falei isso né Não 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 Um 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 Eu Eu Um Eu 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 vai ser difícil, vai conseguir. Olha o pulão, nem consegui, vocês viu, nem os ex-ex-ex-back. Ah Uuuuh Ah ah É, tem até a sua esquerda Eu nem sabia que a sua esquerda Eu nem sabia que a sua sua esquerda Sofa, sofá, sofá eu ainda tenho uma câmera no youtube Eu só tenho sete anos, eu vou falar nove, mas eu falei sete, mas eu tenho oito. Olha, eu nem sei o que a gente... Aí, isso é caramba. Agora eu não posso errar. O que é esse balde aí? Isso não é condicionado, mas não é... Ainda bem. Pensei que eu ia fazer um... Não é. Ó, o parco tá ficando bom. E até papel higiênico. Papel higiênico vai ser difícil. Vai, olha o papel higiênico. O que é esse papel higiênico que eu sou? Ele é pequeno. Acabou o meu teste de pet. Ah! Então, vou colocar mais coisa grande aqui, né? Não sei... Errar. Nem saber o que a gente... Não vai te enganar. Aí vai ser muito difícil, velho. Por que vocês viram que eu coloquei? Ah, só. Por que vocês viram, gente? Eu coloquei... Agora vai ter que ir de costas, velho. Agora, né? Que feda. Ah, mas tem uma solução. Por que eu tenho mais... Pelo, sabe? Vai, que satisfe. É, eu peguei alguma coisa. Aqui. Deve estar aqui. É também. como a caixa do começo nem fazer um dos meus clientes lá na caixa o popular boa o Então acho que vou deixar esse vídeo para a quinta tchau, foi?